O jeito mais simples de deixar qualquer ambiente aconchegante e ao mesmo tempo sofisticado é adotar a decoração rústica. E isso vale também para o banheiro rústico. Há muitas formas de fazer a decoração de banheiros rústicos, sendo que algumas até mesmo misturam outros estilos, como o banheiro rústico moderno, por exemplo. Os móveis rústicos para banheiro nada mais são que aqueles armários, como o gabinete para banheiro feito em madeira. Porém, é preciso prestar muita atenção no armário de banheiro rústico, pois ele precisa ter um acabamento mais grosseiro para trazer esse toque campestre ao banheiro. Se você procura por inspirações com essa sensação campestre, então se inspire nas ideias na hora de dar uma repaginada no seu banheiro. Confira e me conte qual você mais gostou! Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal. E não se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative no canal. Tchau.